Começando mais um Outcast, eu sou Cesar Monteiro. Eu creio que esteja todo mundo, não só eu, muito feliz, muito empolgado, muito animado com essa fase 4 da Marvel que foi anunciada nesse final de semana na San Diego Comic Con, naquele painel que rolou no sábado, sábado dia 20 de julho, e trouxe muita novidade que a gente já sabia que ia rolar, mas tendo o anúncio oficial, realmente anima mais, empolga mais. A gente teve ali os atores, os envolvidos, as logos sendo divulgadas e realmente estou muito animado. Mas uma coisa que está me animando muito também é a questão da diversidade. Uma bola que eu já tinha cantado, que a Marvel estava querendo investir, e nessa fase 4 isso se comprova. Veja bem, a gente vai ter a Jane Foster assumindo o Mjolnir, o martelo do Thor, e eu acho que vai dar uma coisa aí muito interessante. Inclusive já estou aqui pensando em umas teorias, mas isso é papo para o outro vídeo. Com certeza vai ficar muito legal, Nathalie Potter, voltando para o papel. E também a gente deve lembrar que no mesmo filme, a Tessa Thompson, a Valkyria, Valkyria, personagem da Tessa Thompson, vai, dessa vez ela vai ser assumidamente gay. E a gente, ainda nessa questão da diversidade, você tem os olhos da Marvel se voltando para a Ásia, com o filme do Shang-Chi, que eu estava torcendo muito para que tivesse, realmente está aí, confirmado, ator confirmado. O filme vai se chamar Shang-Chi, The Legend of the Ten Rings, que é algo como a Lenda dos Dez Anéis, e provavelmente o vilão será o Mandarim. Coisa muito interessante também é esse reboot do Blade, o personagem negro, que na verdade foi quem iniciou toda essa revolução do cinema de super-herói. Foi lá com o Blade de 1998, que eles viram que era possível fazer um filme de super-herói, em que o diretor tivesse uma liberdade criativa, fosse fiel aos quadrinhos, ao contrário do que vinha sendo feito até então. E daí, para a X-Men, foi um pulo de X-Men para Homem-Aranha, outro pulinho, e temos o que essa era dos filmes de super-herói que estamos vivendo. Vamos voltar a Blade. Mahan Shalaali, que ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante esse ano, por causa daquele filme que também ganhou o Oscar, mas muita gente acha que não merecia muito, o Green Book. Mas ele está aí, eu acho que vai ser muito legal ver esse cara no papel de Blade. Mas também vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Eu também fui divulgado que Os Eternos, outra coisa que já vinha sendo falada, que em Os Eternos a gente vai ter um herói gay. E Kevin Feige confirmou isso, não deu maiores detalhes. Mas é interessante a gente ver como a diversidade é uma coisa presente mesmo nos filmes da Marvel. Claro que a gente tem que ver também o que está por trás disso. Afinal de contas, eles querem se comunicar com um público o mais amplo possível, justamente para ganhar uma renda a mais ampla possível também. Óbvio, afinal de contas, negros, homossexuais e principalmente asiáticos, né, via de China, consomem essas produções. Então, é claro que eles têm que se voltar, voltar os seus olhos para esse público, ok? É mercantilista, pensando na grana, mas não deixa de ser interessante, né, gente? E eu também, eu queria falar sobre o filme do Quarteto Fantástico, que foi anunciado sem maiores detalhes, mas aí é que tá, eu quero explicar para vocês. Quarteto Fantástico, Guardiões da Galáxia 3, Pantera Negra 2, Capitã Marvel 2, isso daí é papo para D23. Final de agosto, a gente, depois da D23, a gente vai fazer um vídeo aqui bem legal sobre esses projetos da Marvel, porque provavelmente o que foi anunciado na Comic-Con vai ser aprofundado, de repente já sai até algum material na D23. E, é, vamos falar sobre o Quarteto Fantástico também, daqui a um mês, né? Vamos falar sobre o Quarteto Fantástico, tô muito empolgado com isso. Eu quero saber mais aí o que você tá pensando dessa diversidade da Marvel, tá te empolgando essa fase 4 aí? Deixa aqui nos comentários. Se tá chegando agora no canal, se inscreve, deixa aquele like pra deixar aquela fortalecida, né, gente? Que a gente agradece. Segue a gente nas redes sociais, tem coisa muito legal ali. Eu já agradeço a audiência, muito obrigado e até o próximo.